Nenhuma outra empresa consegue criar tanto assunto para o Ned Rabugento como a Marvel. Foi anunciado oficialmente que o Homem-Aranha está de volta nas mãos da Marvel depois de um acordo com a Sony. Na verdade a Sony continua com os direitos do personagem, ela joga a produção nas mãos da Marvel, divide o processo criativo com ela e continua com a distribuição dos filmes. Basicamente a franquia continua na Sony, a diferença é que o Aranha passa a fazer parte do universo cinematográfico da Marvel. Esse acordo prevê um novíssimo Homem-Aranha, provavelmente o Andrew Garfield dançou nessa, participação em um filme da Marvel, provavelmente Guerra Civil, e um filme solo do Aranha para julho de 2017. Como a data desse filme solo conflita com a de Thor Ragnarok, toda a agenda dos filmes da Marvel mudou. Basicamente tudo após Guardiões da Galáxia 2, Thor Ragnarok, Pantera Negra, Capitã Marvel e Inumanos vai ser empurrado seis meses no calendário de filmes. Mas a confirmação do Aranha na Marvel não deve mudar apenas as datas. Teoricamente o Pantera Negra deveria ser o ponto crucial em Vingadores Guerra Infinita. Com a vinda do Aranha, a importância do Pantera Negra na história praticamente desaparece. Logo, eu acho que a Marvel vai anunciar outras mudanças ainda, muito em breve. E o Wall Street Journal já soltou uma matéria que garante que a primeira participação do Aranha vai ser em Capitão América Guerra Civil. Exatamente o que os fãs queriam. O Homem-Aranha é a peça mais importante do arco das histórias em quadrinhos de Guerra Civil, como eu expliquei neste vídeo. E todo mundo queria saber como a Marvel iria se virar sem ele. Baseado em tudo que a gente já tinha discutido aqui, eu acho que esse acordo entre a Sony e a Marvel já estava mais ou menos fechado há muito tempo. Quando eles anunciaram Guerra Civil a participação do Aranha já era certa naqueles termos. E eles tentaram guardar segredo até a última hora, mas eles não conseguiram. Imagino que o roteiro foi escrito pensando na possível participação do Aranha. E aí é só trocar alguns nomes, corrigir algumas coisas e pronto. Roteiro fechado. É, eu só acho. E eis que surge a pergunta, quem vai dirigir o filme? Eu vou jogar aqui uma ideia furada. Joss Whedon afirmou há alguns dias que ele não quer mais dirigir Os Vingadores. Seria essa a deixa pra ele assumir o filme do Cabeça de Teia? E quem vai ser o próximo Peter Parker? Ainda não se sabe nem mesmo se vai ser Peter Parker no filme, porque os fanboys estão sempre falando de Miles Morales, o personagem negro que assumiu o papel do Aranha no universo Ultimate. Eu acho que seria perfeito o universo dos heróis da Marvel sob os olhos de um menino de 15 anos. E bem, essa poderia ser a solução perfeita pra Sony e pra Marvel, porque cada uma delas poderia ter o seu próprio Aranha. Vocês já pensaram que se o novo Homem-Aranha for o tal do Miles Morales, as chances do filho do Will Smith, Jaden Smith, ganhar o papel são muito grandes? Deixe sua opinião sobre isso nos comentários, visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Casterzana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja o meu patrão. Independente do acordo com a Marvel, a Sony garante que continua com a produção de cesteto sinistro no seu calendário de filmes. O Aranha participa de Guerra Civil, vai ter um filme solo com a Marvel, participa de Cesteto Sinistro, logo teremos uma overdose de Homem-Aranha nos próximos anos.